What's up guys? Hoje estou aqui com a minha irmã, ela se chama Mary, e hoje nós vamos reagir a algumas propagandas do Brasil. Então a Michelle escolheu propagandas que eu ainda não assisti também, então a gente vai assistir as propagandas e falar o que nós achamos sobre as propagandas do Brasil. Então vamos lá! Oi gente, antes de começar o vídeo eu quero falar sobre o site Italki rapidinho. É um site bem legal se você está aprendendo uma nova língua como o inglês, francês, espanhol, e vocês podem ter aulas particulares dessas línguas com o professor nativo. Você não precisa sair da sua casa, é a parte mais legal de tudo. É mais barato do que aulas particulares nas escolas de inglês ou espanhol, nas escolas de línguas. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se vocês têm interesse, você pode usar o link que eu vou deixar e você ganha uma aula se comprar uma aula. Então, super recomendo usar o link e é isso. Ok, então esse primeiro vídeo é de uma empresa de cerveja, e aqui nos Estados Unidos é muito comum ter uma aula engraçada de cerveja também, então eu estou animado para ver o que a interpretação brasileira é brasileira. O que é isso? Isso! 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 Isso me lembra um pouco dos produtos de Budweiser dos anos 2000. Do you remember? Do you remember those? I feel like we should show them one. Okay. From the U.S. Oi! 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 product O que é muito bom. O melhor é o som. Quando você está moando ele. Ok, então eu não sei o que é, mas o título é MAMMALS. Ok. Try to say that. MAMMIFEROS. Ah, é muito bom. Sim, obrigada. Então, é um pequeno e um elefante. Awww, eu amo elefantes. Oh meu Deus. O porco cor de rosa e uma carta bem santo. O panga e a faquinha só querem parmalate. Assim como a foquinha é o ursinho e o canto. O gato meia. O cachorrinho late. O linocerose só quer leite parmalate. Mantenha o seu filhote forte, vamo lá. Trate seus bichinhos com amor e parmalate. Ok, é milho? É um milho comercial? Eu acho que é um milho comercial. Eu amo esse one. É muito bonito. Eu vou um dos costumes. Marei tem um... Ele é 3 meses agora? Almost 4. Um 4 meses. Então, meu filho. E ele é super adorado. Então, vamos ter que comprar um desses. Definitivamente. Ou mais que um. Todos. Todos os diferentes animais. Sim. Então, esse é chamado... OLD COMERCIAL. Ants. Ants. Filco. Algo. 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 Não é um som, é um tapa na orelha. Tem coisas que só Filco faz para você. Então você pode mostrar? É YouTube, eu posso mostrar qualquer coisa que eu quiser. Mas se não fornece, não fornece. Deixa eu tentar ler. Ok. Eu não posso dizer o som direito. Eu não posso dizer não. 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 Lava. Não. Não. Isso é o que você disse. Isso não é o que eu disse. Não. Não. É como um das nariz. Não. Não estou dizendo não서�amos. Eu também tenho um cold, então é mais difícil. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos explicar, então esse é de São Paulo, lá ano passado, eles teve uma grande drought, então isso é como um PSA, mas eles não estão vendendo na TV? Sim, você vai entender, eu acho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que tem que fazer com nada? São Paulo está vivendo a maior crise de água da história. Então é como uma advertação de você não se descarga a car. Oh, ok. Que é a melhor parte, com esse cara. Mas você sabe o que me lembra? Lembra do Paris Hilton, Carl's Jr. Comercial? Não. Vamos ver. Então, eu acho que vocês devem saber quem ele é Paris Hilton. Então, essa foi sua comercial nos Estados Unidos, e essa é o que me lembra. Mas ela está vendendo um hambúrguer, que ela provavelmente não tem. Não. 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 Você está vindo de forma? Você é vindo de você? Você está estudando rapido? Como ele chama outro outro terá algo de estúpido. Esperem. Você. Você está ap doorsado? Ele está perguntando assim. Você está aparsado de case. Estúpido. Como eu estou almoçada de comer? Não, tipo, o que está dentro de chocolate? Oh, tipo, o que você é feito de chocolate? Sim. Oh, eles são feito de chocolate. Sim, ok, é isso. Você é fechada do que? Estúpida. De Napolitano. Napolitano? É tipo, chocolate... Manola e strawberry. Oh, meu bad. Isso é meu bad, galera. E você? O que você é feito de chocolate? Chocolate. Chocolate. O que está voando? Portuguita não vai. Isso. Viva um novo sabor na polícia. Ele está tipo, o que está voando lá? E então ele só comenta a cabeça. Isso fez eu querer ter chocolate, mas. Sim, eu estou meio com fome também. Eu acho que meu favorito foi... Vamos ver... Eu gostei do que o bebê. O bebê foi muito bonito. Eu acho que o primeiro com a turtel... O que foi o funniest. Mas o bebê foi o mais bonito. Eles eram. Falando de bebê. Nós temos um especial guest. Você tem meu filho, Everett. Ok, vamos pegar ele. E eu vou pegar ele. E então eu vou pegar Kent. E então nós mostramos. Ok. Então... Esse é meu bebê aqui. Esse é Kent. E esse é Everett. Esse é meu filho, Everett. Então gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana. E tchau tchau. 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 Tchau.